Você escute essas paradas de coletivo de imprensa, essas paradas ou não? Bom, não é questão de... A gente sabe que é importante, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. Só que tem vezes, claro, que você tocou o show, que você viajou, está em outro país, e aí depois daquilo tudo, você ainda tem uma coletiva de imprensa longa. Muitas vezes é cansativo. Pode crer. Mas é claro que... Importante, faz parte do trabalho. Importante, faz parte do trabalho, é. Tem um monte de coisas que você faz quando... Isso não é legal quando você está muito cansado. Você pega uma turnê, faz um monte de coisa. Quer dizer, o Fábio, que é o vocalista, mora na Itália. Agora o Bruno mora nos Estados Unidos. Então você precisa juntar esses caras e fazer tudo numa batalhada, né? Mudou para Los Angeles. Entendi. O Bruno é foda também, vai tomar no cu. Todo mundo é foda, cara. Porque assim, eu já curtia o Fábio no Rapsod, cara. Ah, que bom. Eu já curtia a porra toda, tá ligado? Então assim, para mim, quando eu vi que o Fábio foi cantar no Angra, eu fiquei feliz, tá ligado? Fiquei, caralho, maneiro, cara. Que doido. Como é que... Não sei se vocês vão saber, mas... Como é que é o Fábio e o Rapsod, sendo que o Fábio está no Angra? Então, o Rapsod, ele se dividiu em dois. Tinha o Rhapsody of Fire e o Turilli's Rhapsody. Que é a banda do Luca Turilli. Então, se dividiu em dois. Em uma época, o Fábio fez shows com o Rhapsody of Fire. E depois ele passou a fazer shows com o Turilli e o Rhapsody. Então, quer dizer, primeiro tem essa confusão, mas que no fim, para o fã é legal. Para o fã, quanto mais show, quanto mais... É, o fã quer consumir, todas as suas almas, o cansaço. E o Fábio é um cara que adora estar no palco cantando. Todo dia. Então, se você não vai ter show e você tem um Whitesnake cover e chama ele, ele vai. Que loucura legal, cara. Naquela noite lá, não tem nada, ele vai. Porque ele faz de tudo para o quê? Sei lá, comer uma massa, uma pasta e subir no palco e tocar rock. Ele fala assim também? Não, ele é o típico italiano. Ele é o típico italiano. Resmungão. Ele é maneiro. Mas está assim, topa fazer tudo. Pensa em nome bravo. Mas sempre resmungando. Pensa em nome bravo. A gente conhece um desse aqui. Ah, é? É descendente de italiano? É. Não, sou descendente de cearese. Ah, mas lá no Ceará teve um italiano que colizou um pai da tua família. Não é possível, cara. Tinha. É tal de Giuseppe Severino. É. Porque o Igor é o bicho ranzinza. A gente foi lá no Cariano ali. E o Cariano são os caras brutos, os bodybuilds mais brutos do Brasil. E aí o Igor foi lá com eles. Caraca. Toda hora reclamando. Um segundo não para. Mentira. É mentira. Mas então, às vezes é um cansaço. É o que eu falo. Eu adoro coletiva de imprensa. Voltando à sua pergunta. Mas se a gente está muito cansado, você já fica um pouco mais impaciente. Sim. Você já teve algum coletivo de imprensa que rolou alguma coisa esquisita? Algum momento memorável? É. Teve uma vez. Que eu estava um pouco cansado. Eu estava um pouco cansado. E brincalhão, sabe? Eu estava... Sabe quando você está cansado de brincalhão, mas a brincadeira perde o limite. E aí tinha um jornalista no México que estava aprendendo a falar português. Eu estou aprendendo português. Ah, misturando. Meio portunhol do espanhol, que é diferente do nosso portunhol. É um esportu... 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 É. E eu falei, é, tal. E no meio da coletiva tinha TV, etc. E o cara falou, é, eu estou fazendo perguntas. E a gente com um monte de microfone lá, todos lá. Aquele silêncio para ouvir nossas respostas. É, eu estou falando português. Você está fazendo português? Está aprendendo? Ah, que legal. Então vai tomar no cu. E eu achei que todo mundo ia rir, porque era uma descontração. Não foi uma boa piada, cara. Eu errei, assim, na piada. Porque a banda, no Rio, né? E exerceu meu termômetro. Caralho, está aí uma... Essa é exatamente a piada que eu faria. Sim. Está ligado? Você me viu. Exatamente, exatamente. É, exatamente. Então, pronto. Então talvez ele seja tão ranzido quanto você, a não ser. É um cansaço, é um cansaço. É uma competição para ser tão ranzido quanto o Igor. Não, no meu caso não é cansaço, não. No meu caso, seria eu mesmo sendo eu mesmo, tá ligado? Não, mas o legal é que o Rafa depois ficou tão mal com aquilo, ele faltou dar um beijo no cara. Ele foi lá, olha, não, é brincadeira, viu? Não sei o quê. Nós brasileiros somos assim. Você está aprendendo português, mas você não sabe como é que é. A gente tem brincadeira sem graça mesmo. Geralmente as pessoas riam, né? E o cara ficou de boa. O cara era mega fã. Era no México. Era no México, é. Entendi, entendi. A gente fez essa turnê lá. Ah, se fosse no Brasil, todo mundo ia rir. É, com certeza. Com certeza. Mas ainda aconteceria, porque o cara ia falar, estou aprendendo português, aí a gente ia ficar sem entender, que no Brasil todo mundo fala português. Ia falar, sim, que porra é essa? Que bom, né? Você está no Brasil, né? Se estivesse vendo no Russo, ia ser esquisito. Não caberia. Não caberia. Tchau, tchau.